Olá pessoas incríveis da internet, hoje eu vim fazer a resenha mais pedida desse canal Toda resenha que eu faço é a mais pedida do canal né, mas essa é realmente, que é do hidratante antioxidante da Salve Bom, a Salve é uma marca que acabou de ser lançada aí no mercado e ela já nasceu uma marca muito forte Porque por trás dessa marca tem a Julia Petit, que é tipo um dinossauro da internet A Julia tirou um ano sabático aí, ficou um ano afastada da internet e voltou com esse projeto da Salve O que pra mim foi uma parada de gênio, sabe? E ela voltou pra preencher uma vala no mercado que não tinha nada parecido com o hidratante antioxidante que eles lançaram Então ela colocou a marca no mercado com algumas propostas de ser totalmente cruelty free Não testado em animais de maneira nenhuma, porque essa é uma parada que em plano 2020 a gente não teria que batalhar mais os produtos Não tem que vir testados em animais e pronto Não tem ingredientes proibidões, que são ingredientes que são considerados tóxicos mesmo que pra não toda a humanidade Pra uma certa parte da humanidade sim, e também não são considerados tóxicos pra animais e corais também Porque a gente tá tendo um grande problema agora que ingredientes de beleza e esfoliantes, microplásticos Eles estão sendo jogados no mares e estão danificando os corais Então não tem nada disso daí A embalagem é verde e 100% reciclável E tem uma outra proposta da marca Se em 30 dias você não curtiu o produto, seja por qualquer motivo E aqui no site fala assim, ó Caso a gente tenha enviado o produto errado, caso tenha acontecido algum problema com a sua embalagem durante o transporte Ou vai que você não tenha gostado dos nossos produtos Você tem em até 30 dias corridos a partir da data do recebimento do produto para devolvê-lo Então eu achei isso maravilhoso, porque geralmente aqui no Brasil as empresas elas não dão essa chance da gente Ai, não gostei, eu quero devolver, não quero ficar com isso que eu não vou usar E a Salve tá dando essa oportunidade Então só pra mim aí, nessa claim de aceitamos que você devolva o produto, a marca ela já me ganhou Agora vamos falar sobre o produto em si Ele é um hidratante antioxidante Então ele vem nessa bisnaguinha que é uma embalagem super clean, linda Uma embalagem que eu gostaria de ter no meu banheiro A Salve, ela veio com uma proposta de ser sincera com vocês Olha, o produto faz isso, isso e isso e o produto não faz isso, isso e isso A lista de ingredientes é boa e os ingredientes estrelas são muitos, calma Tem a nano vitamina C 10% Então eles estão colocando na forma, numa das formas mais estáveis hoje em dia de vitamina C Que é a palmitato de ascorbila Então ela tá presente na fórmula pra combater os antioxidantes E uma coisa muito importante da vitamina C é que assim Em porcentagens menores, ai 5% ela faz efeito, 10% faz efeito Mas mais do que 23%, o dano que ela acaba causando na pele não vale a pena Então sempre que você for procurar um produto de vitamina C, procure até 23% Então ela vai devolver o vício natural, uniformizar o tom da pele Tem uma criança muito comum, que eu inclusive tive até a minha última dano dermatologista Que é que vitamina C dá acne Eu já testei diversas vitaminas C, vitaminas C caríssimas Ambas me deram alergia, alergia não, acne O que a minha dermatologista falou é que o que me deu alergia não foi a vitamina C E sim o veículo que ela estava Então quando você pega um creme de vitamina C, sei lá Que ele é muito oleoso ou que ele deixa a sua pele molhada Que a sua pele não consegue absorver Daí esse veículo, esse gel, isso aí pode dar acne realmente porque está sendo pesado para a sua pele Mas a vitamina C em si não dá A textura do creme da Salve, creme é um, hidratante antioxidante Ele é muito fininha, então é uma textura que eu achei apropriada Eu achei, mas eu não sou comer-vermetóloga, nem dermatologista Mas eu achei que esse veículo que eles fizeram, que é um creme gel assim, bem sequinho Que a pele absorve rápido Eu achei um veículo muito bom para você ter os efeitos da vitamina C E não causar acne Que é exatamente o problema desses outros produtos mais concentrados E mais super hidratantes Que é o problema que eu tive Também tem o ácido hialurônico, que é aquela coisa que controla a água na nossa pele Tem vitamina E, nanoresveratrol E resveratrol é um ingrediente que combate os radicais livres E suaviza os sinais aí de idade E por ele ser nano, quer dizer que ele é pequenininho Tem uma coisa muito interessante sobre esse antioxidante da Salve É que ele pode ser usado no rosto e na área dos olhos O que acontece é que a versão do creme que você passa nos olhos Ela precisa ser uma versão para uma pele mais sensível E com partículas menores Para ela conseguir penetrar na sua pele Então o que a Salve fez foi lançar um creme Que você tanto pode usar na área dos olhos como no rosto Que as partículas são bem pequenas e vai ser absorvido em todas as áreas Além do nanoresveratrol, também tem a nano cafeína A cafeína tem um poder antioxidante Algumas pessoas que dizem que ela ajuda a clarear essa parte aqui dos olhos As olheiras Não tem tantos estudos assim sobre a cafeína com uso prolongado Então hoje em dia a gente não sabe Se eu estou usando cafeína por 5 anos Como é que vai ficar a minha pele Porque esses estudos ainda estão sendo feitos Eles prometem aí que a cafeína vai ajudar a reduzir Inchaço, bolsa nos olhos e olheiras de cansaço E também é importante você entender que existem diferentes tipos de olheiras Também tem a niacinamida Que ajuda muito no controle da oleosidade Enquanto ajuda a despigmentar manchas Bom, o que o creme promete é ser um anti-idade Um antioxidante e fazer a sua pele ficar mais bonita Dar aquela suavizada de sinais Também promete deixar ela mais uniformizada O que eu achei? A textura é super leve Eu tenho uma pele que ela é normal, arressecada Porque eu uso muitos ácidos na pele Pra mim, esse creme hidratante da Salve Ele não é hidratante suficiente pra minha pele Eu ouvi muitas pessoas reclamando que Ai, demora pra ser absorvido E eu realmente acredito que ele pode demorar pra ser absorvido Em peles mais oleosas Mas na minha pele, eu passo e ele absorve na mesma hora Por quê? A minha pele, ela precisa de um nível de hidratação maior Do que o antioxidante da Salve traz pra mim É muito importante a gente entender também Que hidratação é diferente de anti-idade Então, pelo que eu sei O anti-idade, ele é muito bom se ele vier num veículo realmente mais fino Tipo um serum Porque as partículas são menores E eles vão penetrar ali na sua camada inferior da sua pele Então você vai conseguir ter um resultado melhor com o tempo Mas essas coisas anti-idade Não é aquele negócio que Ai, eu já tenho uma rotina de pele Já uso vários ativos Então eu vou colocar esse creme na minha rotina E vai me dar um super resultado Não vai Porque aquele resultado que você geralmente vê na hora É o resultado que a hidratação entrega Cremes excelentes pra hidratação aí O Nivea da Latinha Azul Ele é um excelente creme de hidratação Mas ele não vai te entregar esses ativos Vitamina C, ácido hialurônico, vitamina E Que vão te ajudar na parte do anti-idade Então são duas coisas diferentes O que eu faço no meu dia a dia Eu uso o hidratante da Salve Mas eu uso ele como um serum E pra minha pele eu tenho a necessidade de colocar um hidratante após ele No dia a dia, quando eu vou usar maquiagem Daí eu coloco o serum, protetor solar e um primer Mas na minha rotina da noite E esse creme pode ser usado de dia e de noite Eu uso ele como serum E depois eu uso um hidratante por cima Pra deixar a pele bem hidratadinha Quando esse creme foi lançado A Julia falou que ela queria fazer alguma coisa Que você pudesse passar na pele E dar uma massageada Na minha pele não acontece isso Porque ele é absorvido muito rápido Então quando eu passei Passei assim Eu venho aqui pra fazer a massagem E já acabou Já sumiu Então eu tenho que passar um hidratante Mais emoliente por cima Então eu acho assim Que se você tem pele oleosa Ou pele até normal E você tá procurando um hidratante com antioxidante Essa é uma excelente escolha Agora se você tem pele seca Ressecada Vai faltar hidratação E você vai precisar complementar Com um creme hidratante Aí por cima Mas tudo bem Porque até hoje Eu não vi nenhum produto Que faz tudo isso Geralmente eu tenho que sempre comprar Um serum e um hidratante Eu usei o produto durante um mês E eu gostei muito Na verdade é assim Vocês sabem que eu sou a louca do skincare Que eu trato a minha pele Com um milhão de cosméticos E o que eu fiz Foi tirar os meus antioxidantes Os meus antidades De marcas caríssimas E colocar o da Salve E eu vou dizer pra vocês Que eu comecei a usar Usar por 30 dias E não percebi diferença nenhuma Mas eu não percebi diferença nenhuma Porque os meus outros antioxidantes caríssimos Já estavam me entregando Isso que a Salve entrega Então eu usava Tipo, sei lá 4 cremes Pra ter ácido hialurônico Vitamina E Vitamina C Resviratrol Caffeína Niacinamida E agora eu uso um só Então eu achei muito bom Porque eu não preciso passar Um monte de coisa no meu rosto Continuo passando Sim, porque eu gosto De passar coisa no rosto Mas é um produto Que você consegue um monte De resultados em um só A Salve Ela foi lançada Pra simplificar Os seus cuidados com a pele Na minha opinião O antioxidante da Salve Ele veio num lugar comparativo De umas gotinhas Da The Ordinary Que chamam Buffet O Buffet Ele é uma mistura ali De vários ingredientes ativos Com preço justo E ele é um sérum básico Sabe? Ele é aquela coisa Que você quer cuidar da pele A The Ordinary É famosa por vender Os ativos separados Mas esse The Buffet Pra quem tá começando Não sabe de onde começar Então ele é um sérum basicão E eu acho que o antioxidante da Salve É exatamente isso Ele é um produto basicão Pra você que tá falando assim Cara, eu queria muito começar A cuidar da minha pele Não sei o que eu compro Tem esse monte de ativo Que eu não sei o que é Eu quero um creme, sérum Alguma coisa Que vai fazer tudo pela minha pele Vai deixar a minha pele jovem Maravilhosa E é isso Não preciso pensar E aí eu diria Antioxidante da Salve Agora, se você já tem preocupações E pensa assim Ah, eu queria mais niacinamida No meu produto Ou então eu queria mais resveratrol Porque eu tenho um problema específico Eu gostaria desse ativo Daí esse creme Talvez ele seja muito abrangente Muito geral pra você Talvez você precisasse De um outro produto Que tivesse uma concentração mais forte No custo-benefício Eu vou dar 5 estrelinhas Pra esse produto Pra mim ele é um produto excelente Por R$89,90 Que são R$2,56 por grama Ele é um produto extremamente barato Pra mim ele só tem um lado negativo Que é quando você passa demais Esfarela E isso aconteceu muito comigo Principalmente aqui nessa área Então se eu passo ele demais Ele dá uma esfarelada Mas aí eu aprendi A quantidade certa Que eu tenho que passar No meu rosto Que é super pouquinha E aí eu faço rosto Pescoço e mãos Com o mesmo creme, né No caso eu uso ele como um serum E depois eu venho Com o hidratante por cima Eu gostei muito dos efeitos Que ele me deu nesse um mês Na verdade não mudou nada Mas eu praticamente Substituí R$700 de creme Pelo antioxidante da Salve E achei que deu no mesmo O que é muito louco E é um produto que eu indico muito Primeiro porque A empresa é responsável Eles estão fazendo as coisas De um jeito que eu apoio Segundo porque O antioxidante é bom É bom e é isso E terceiro porque Ela veio pra preencher Uma vala do mercado Que não tem nenhum outro Produto similar Os produtos similares Ao antioxidante da Salve Custam R$250 no mínimo E ela conseguiu vender R$89,90 E ainda vem umas promoções Nos sites que tem frete grátis Pra todo o Brasil Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E a gente se vê no próximo Beijo E até lá Tchau